Olá, aqui é o Rangu. Somos uma cooperação multinacional especializada na indústria de catering e hospitalidade com mais de 50 anos de experiência. Para todas as suas necessidades restaurantes, no nosso canal há muitas soluções para você. Seguem-nos agora. Pegar num pequeno punhado de rúcula e arranjar a lana naturalmente na parte de trás do bife para manter a forma do prato. Não o tostar branco, mas se o quiser servir, é melhor cozinhá-lo em água a ferver, lavar os frutos salva, cortá-los ao meio e pontilhá-los à volta do bife como estrelas, pratos secundários necessários, folhas de menta, tomate, alho, lavar os tomates, cortá-los em quartos e segurar duas pétalas contra o bife para fazer uma forma de pétala de flor, basta fritar o alho no óleo e colocar um pouco de sal para realçar o sabor, é melhor fritar até estar mal passado, mantendo a cor do alho e não o cozinhando em demasia. O feijão torto é também um prato lateral comum para bife e combina muito bem com ele por causa do seu comprimento. Os feijões podem ser salteados com um salpico de sal. Alguns estudantes também gostam de fritar os feijões e comê-los com bife, mas lembrem-se de não colocar demasiados feijões com outros pratos laterais, apenas 3 ou 4. Os brócolos podem ser grelhados e depois polvilhados com pimenta e sal recém-moídos, ou nada, basta cortar o fruto de salva ao meio e colocá-lo na guarnição. De facto, a apresentação do bife é muito casual. Os pratos laterais devem ser o mais simples possível. Escolher vegetais ligeiramente azedos e ligeiramente picantes podem desbloquear o bife gordo. Se o mesmo também para a grelha para cozinhar, e o bife no sabor pode ser consistente. O número não pode ser demasiado, para limpar a boca principalmente.